Senhoras e senhores, a melhor aula chegou e é hoje. Gente, a Tia Graça já está aqui com um adereço, um lencinho aqui no pescoço para a gente dar aquela revisada nos personagens que a gente conheceu do circo. E ainda para reforçar mais uma vez quais são os termos para cada um desses personagens. E não só para os personagens, mas também para as pessoas no geral. Então, para os meninos, para os boys, indo para as meninas, girls, ok? Então, eu vou fazer a correção bem rápido, tá? Espero que você esteja aí com o seu adereço também. Me manda a sua foto para a gente interagir, para a gente brincar durante também a nossa aula, certo? E aí eu quero ver também, em uma plaquinha, qual é o seu adereço, qual é a sua fantasia, qual é o personagem que você está se inspirando. Tia Graça está, ó, de Wingmaster. E aí, vocês lembram que é o Wingmaster? Isso, minha gente, é o apresentador, né? Tia Graça hoje está de apresentador, ó, de Wingmaster, ok? E aí nós vamos, né? Vocês podem pegar o livro de vocês, né? Podem colocar aí, né? Na página 18, para a gente fazer a atividade, ok? Para a gente ter que fazer a correção dessa atividade. E aí, nessa página 18, nós temos assim. I'm so happy, I love the circles. Né? Eu estou tão feliz, eu amo o circo. Look at the cows, they are funny. Olha os palhaços, eles são engraçados. I'm thirsty, ok? E aí, eu estou com sere. Here you are, here you are. Aqui está. Thanks, man. Obrigado, mamãe. Is she a juggler? Yes, she is. Ela é um malabarista? Uma malabarista? Sim, ela é. Is he the Wingmaster? No, he isn't. He is the magician. The Wingmaster is there. Não, aquele é o mágico. O mágico, o apresentador está ali. O apresentador, ele se veste parecido com o mágico. Com o magic ali, ok? E aí, nós vamos agora para a página 19, tá? Lá no U-Turn, na sua vez. E nós vamos aí colocar a ordem do true, ok? O verdadeiro. Ou false, que é o falso. Leia as frases e marque o verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Tomiko's family is happy at the cycles, né? Então, o Tia Graça acabou de ler, né? Que a Tomiko, ela disse, I'm so happy. Então, eu estou tão feliz. Então, aí, essa afirmação é true, ok? Verdadeira. Michael is at the cycles. O Michael, ele está aqui no circo também. Vocês estão vendo a figura do Michael? Então, essa afirmação, ela é falsa, ok? Zara is thirst, ok? Zara está com sede. E aí, a Zara, ela disse aqui, né? Que estava com sede. E a sua mamãe, ela deu, né? A água para ela. Here you are, né? Thanks, man. Obrigada, mamãe. Então, essa afirmação, ela é verdadeira. True. Na letra D, nós temos o The clowns are hungry. Os palhaços estão com raiva? Estão bravos? Não. They are funny, ok? Então, é false. Tomiko is sad. Tomiko está triste? A Tomiko aqui? Olha só. A Tomiko não. A Tomiko está muito feliz, ok? Então, aí nós temos o false. Letra F. The juggler is a woman. A malabarista é uma mulher? Woman? Yes. She is. Ela é uma mulher. True. Letra G. The magician is a man. O mágico é um homem. Então, a gente pode observar que o mágico, ele tem até um bigodinho, né? Então, ele é um homem, ok? No segundo quesito, vocês iriam ouvir um áudio, ok? Iriam circular a opção correta. E no áudio, ele diz assim. O boy. Oi, Mary. How are you? I'm sad. Why? Because my dog disappeared. Ok? Então, oi, Mary. Como você está? Estou triste. Por quê? Porque o meu cachorro desapareceu. Diálogo 2. Girl. Né? Man. I'm so happy. Why? The sidecar is in town. O circo está na cidade. Mother diz, let's go to the circus on Sunday. Vamos ao circo no domingo. Yay! Diálogo 3. It's so hot in here. I'm thirsty. Ai, aqui está tão quente. Eu estou com sede. E o father diz, let's have some water. Normalmente, quando a gente está com sede, a gente toma o quê? Água. E a água, nós vamos chamar de water. No diálogo 4, no último. Mãe, I'm hungry. Mãe, eu estou com fome. Mother, there are apples on the table. Have one. Ali estão, né? Algumas maçãs em cima da mesa. Peguem uma. Great. I love apple. Ótimo. Eu amo maçã. Ok? Então, aí, daqui a pouquinho eu mostro o ódio para vocês e mostro qual é a alternativa que vocês irão circular. No terceiro quesito, match the columns. Associa as colunas relacionando os sentimentos aos convites. Na letra A, ele diz assim, I'm hungry. Então, eu estou com fome. Então, quando a gente está com fome, a gente faz o quê? Let's eat it. Ok? Vamos comer. Na letra B, I'm thirsty. Ai, estou cansada, porque você é a tarde toda correndo. Então, aqui eu vou tomar um pouco de água. Então, aqui nós temos, let's have some juice. Na letra C, I'm sad. Ok? Então, let's fix it. I'm happy. Let's celebrate it. Ok? Então, a ordem vai ser D, A, B e C. Ok? Agora, vou mostrar para vocês, tá? Os termos que nós normalmente utilizamos na língua inglesa. Quando nós vamos estar falando de uma menina ou de um menino, ok? Nós temos o she, ok? Então, observem aqui, ó. Girl. Ela é menina. She is. Ela é. Para uma menina. Girl. Agora, quando eu estiver falando o he is, né? O ele é, certo? É para um boy. Para um menino. E quando eu estiver falando I am, eu vou dizer assim, eu sou. Ok? É quando eu estou falando de mim mesmo. E aí, eu vou pedir que vocês coloquem o livro de vocês na página 21. Né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns artistas do circo, ok? E vocês vão observar, né? Como eles estão utilizando she is ou he is. O I am, ele não está sendo utilizado aí, ok? Mas aí, quando vocês forem, né? Quando a gente for brincar daqui a pouquinho no nosso encontro do Zoom, vocês vão dizer assim, I am acrobat. I am wingmaster. I am clone. I am acrobat. Ok? Então, vocês vão dizer assim, eu sou um acrobata, eu sou um palhaço, eu sou um mágico, eu sou um apresentador, tá? Então, vocês vão dizer assim, o que vocês são? I am. Eu sou, ok? Quando nós estivermos falando de uma outra pessoa, por exemplo, eu estou falando de Sofia. Ah, então é she is. Não, mas eu estou falando de Maria Eduarda. Então, aqui ó, he is. Ou, eu tenho she is. Mas aí, eu estou falando de Miguel, por exemplo. Aí sim, agora eu tenho he is. Né? Maria Eduarda. Sofia. She is. Se for Samuel, se for Miguel, se for Pedro, né? Então, nós temos aqui, ó, he is. Ele é para um boy. She is para uma girl, ok? Então, aí na página 21, nós temos cinco, né, artistas. Nós temos cinco personagens, artistas de circo, ok? E aí, nós temos o he is a hangmaster, ok? Então, he is, o que é que eu estou utilizando? O he, para o homem, para o menino, para o boy, is, ok? Ele é wingmaster, ok? Wingmaster. I am wingmaster. I am a wingmaster. Eu sou uma apresentadora. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o wingmaster. Em seguida, nós temos o juggler, ok? E mais uma vez foi utilizado o termo he is, né? A expressão he is, né? Ele é um juggler. E aí, o juggler, ele vai ser o marabarista, ok? Em seguida, nós temos aí, né, o she is an acrobat, ok? She is an acrobat, ok? Acrobat. E aí, vocês vão observar que a she is, eu estou falando de uma menina. Ela é girl, acrobat, ok? Depois, nós temos aí, o clown, ok? E aí, o clown. O clown é o he is clown, ok? Ele é, né, um menino, é um boy. Então, clown, palhaço. Em seguida, né, e por último, magican, ok? Magican. Ok? Então, aqui, ó. He is, não, she is magican, ok? Ela é, né, pra uma girl, pra uma menina, she, ok? E aí, esses são os termos, né, que são os artistas de circo, que são mais, né, conhecidos dentro do próprio circo, ok? Tia Grazi, tá de wingmaster. And you. Wingmaster. Juggler. Acrobat. Clown. Or magican. Hum, quem é que vocês estão? E aí, vocês vão me responder assim. I am, I am a clown. Ou wingmaster. Tia Grazi levantou a errada. I am a wingmaster. I am a wingmaster. I am a juggler. I am an acrobat. Or I am a clown. E aí, vocês vão observar, né, que tanto nessas frases, né, que estão na página 21, como a pronúncia que Tia Grazi tá falando, né, o he is a wingmaster. She is an acrobat. Observem, ok? Como eu estou pronunciando, tá, o ei e o an, ok? Quando é que eu sei que eu devo utilizar ei, quando é que eu sei que eu devo utilizar em. Observe, ok, que o ei, esse aqui, ó, esse artigo, ele é um vogal, né? E aí, ele é um vogal aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, ele é um vogal. E aí, esse vogal, certo, ela sempre será utilizada, esse e aqui, tá, ele vai ser sempre utilizado quando a minha letra em seguida for uma consoante. Então, o juggler, ele é um consoante, começa com a letra jota. O jota é consoante aqui e no mundo todo. Então, aqui, sempre que eu tiver uma consoante, o meu artigo que vai vir aqui atrás, ele vai ser o e. Porque, se eu tenho, ó, observem aqui o en e observem aqui o a. Se eu tenho esse en aqui, ele tá terminando com o consoante, então, isso significa que a minha palavra em seguida, ela vai começar com uma vogal, ok? Então, se eu tenho aqui o ei, a minha palavra em seguida começa com uma consoante. Se eu tenho aqui o en, eu vou começar aqui com o meu, com uma vogal. Observem na página 21 como estão dispostas essas frases, né? E observem que ele sempre foi utilizando o ei pra uma consoante e o en pra uma vogal, ok? Então, essa é a estrutura básica de como podemos descrever um artista de circo, um personagem ou qualquer um outro que está sendo colocado, que está sendo mostrado, ok? Então, daqui a pouquinho, no nosso encontro do Zoom, nós vamos fazer, vou mostrar pra vocês mais uma vez, a correção dessa atividade. Vamos praticar mais uma vez a nossa oratória, né? A nossa pronúncia, né? E vamos aí pronunciar mais uma vez essas frases, né? Com esses artistas que eu mostrei, né? Que eu separei pra vocês. E vamos responder, ok? A página 22, utilizando essa estrutura que eu acabei de explicar pra vocês. E aí eu vou mostrar mais uma vez as plaquinhas, né? Que nós estamos, né? Que nós vimos aqui no YouTube, ok? O que é que vai ter de diferente na nossa aula de hoje que vai fazer com que vocês participem, ok? Então, eu tô desafiando vocês, tá? A se vestirem, né? Com algum personagem, com algum artista de circo. E se vocês... Tia, eu não tenho. Se vocês não tiverem, né? Uma fantasia, então eu sugiro, né? Que vocês coloquem um adereço. Acho que todo mundo tem, pelo menos, um adereçozinho de carnaval, né? Então, vocês podem colocar, certo? Um adereço, um chapéu, né? Um lenço no pescoço, né? Um... As meninas que podem fazer balé, né? Então, podem colocar aí a roupa de baléarina de vocês, né? Tira uma foto, né? Primeiro, faz uma plaquinha dessa, mostrando qual personagem de circo você é, qual artista você está se caracterizando. E manda pra Tia Grazi, pra Tia Grazi, né? Entrar no clima, né? Junto com vocês também. Tia Grazi vai estar, né? Com lencinha, com chapéu. Quem sabe a gente, Tia Grazi, não arruma até um laço, né? Nada chamativo, como no primeiro vídeo, ok? E aí, pra gente entrar no clima, vocês vão me mandar essa foto, eu vou guardar no registro de vocês, né? No futuro, nós vamos precisar, né? Dessas fotos, dessas avaliações, ok? E aqui, né? O que é que vocês vão fazer em casa, né? Então, em casa, vocês vão responder a atividade com o auxílio do livro didático na página 17. Então, nós já vimos a página 17, né? Que foi o cartaz, o cartaz, né? Circense, ok? O cartaz de circo, ok? Então, aí, ó, o primeiro quesito. Responda as perguntas corretamente. Qual é o nome do circo? Letra B. Quando é que o circo estará na cidade? E na letra C. Quais são os horários de abertura do circo? No segundo quesito, você já foi a um circo? O que mais lhe chamou a atenção? Quais animais costumam se apresentar em um circo, ok? Terceiro quesito, identifique os artistas do circo abaixo, ok? Então, vocês vão colocar aí o que a gente já conheceu. Quarto quesito, pratique suas habilidades de mãos à obra. Desenhe os emojis com as reações que se pedem. E aí, nós vimos também, né, durante as nossas aulas, algumas reações, ok? Né, eu vou mostrar pra vocês mais algumas dessas reações nos slides, ok? Observe que na página 21, nós temos algumas reações, né? E quando a gente tá muito feliz, I'm happy, eu estou feliz. Quando eu estou triste, I'm sad, ok? Quando eu estou cansada, I'm tired, I'm angry, eu estou com fome. Ok? Então, vocês vão desenhar esses emojis, né, esses bonequinhos, né, o que vocês preferirem e vão colocar nesse espaço em branco. No quinto quesito, nós temos o seguinte. Agora é com você. Nosso livro sugeriu que pesquisassem a legislação sobre o uso de animais e esse será o seu espaço. Pesquise sobre isso com o auxílio dos seus pais e criem uma campanha para ajudar a resolver a situação de alguns animais, né, que estão lá no circo, ok? Então, quais são as situações, né? Nós temos aí circos que cuidam dos animais, mas temos outros circos que eles podem maltratar os animais. Então, quais seriam, qual seria a sua campanha, né, em proteção a esses animais que estão no circo sofrendo, ok? Vocês vão tirar um foto também, tá, dessa campanha e vão mandar para a Tia Grazi, tá, para a Tia Grazi guardar isso no registro de vocês, ok? Então, minha gente, por hoje é isso, né, nossa aula chega ao fim, mas daqui a pouquinho a gente se encontra, né, lá no Zoom, ok? Tia Grazi vai mandar o link para vocês, né, por volta de 10h20, 10h25, ok? Assim que Tia Grazi terminar, lá nos anos finais, lá no oitavo ano, né, Tia Grazi manda o link para vocês, ok? Então, minha gente, um grande beijo, big kiss and bye-bye!